Oi, mundos! Este é o Entrepeitos, um podcast sobre ter peito, ter coragem, ser pioneiro e falar sobre isso. E se você não quer perder nada dos nossos eventos, por favor, pare tudo agora e ative as notificações da sua plataforma favorita. Eu sou a Jéssica Deca e esse podcast surgiu das diversas reflexões que o câncer de mama trouxe para a minha vida e para o meu dia a dia. Mas não é só sobre câncer de mama, não. E a gente tem muita coisa legal para falar. E eu vou dar uma dica do bem para você. Hoje a nossa dica do bem é para você parar tudo agora. O Robinho já colocou o QR Code na nossa tela e você vai parar e doar para a ONG Novos Caminhos. A ONG Novos Caminhos é uma indicação do nosso convidado de hoje e ela ajuda a dar luz à causa dos idosos em situação de vulnerabilidade no estado do Pernambuco. E quem deu essa dica para a gente? Quem é o convidado de hoje? O convidado de hoje é o Nelson Lins, CEO da First Doctor, presidente da Cellfit, academia low cost que está aí bombando. Agora, Nelson, seja muito bem-vindo ao podcast. Você está aqui estreando comigo essa mesa. Então, como é que é estar aqui? Bem-vindo. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, sobretudo por saber toda essa história de sucesso e de superação que você teve. Parabéns por essa iniciativa. Acho que a gente precisa de mais pessoas trazendo e abordando esse assunto. Estou muito feliz em estar aqui. E que baita responsabilidade, né, Jéssica? Estar sentado aqui, sendo a primeira pessoa a ser entrevistado aqui. Tenho certeza que grandes nomes do Brasil vão estar aqui sentados falando suas histórias. E para mim é uma honra e um prazer estar sendo o primeiro a participar desse projeto. Então, eu vou parar tudo e te contar uma novidade, assim, que eu acho que você não sabe. Mas você foi uma das primeiras pessoas que eu falei quando eu estava descobrindo meu diagnóstico. Você sabia? Era lá para outubro, eu estava com o nódulo. Eu senti o nódulo, para quem não sabe, eu senti o nódulo no autoexame, né? Então, faça um autoexame. E o que é importante? Eu senti, fui atrás, fiz uma biópsia e a minha biópsia deu inconclusiva. E quando deu inconclusiva, já me deu aquele... O que foi? Bom, eu tenho certeza que, então, já tem alguma coisa. Existe uma possibilidade de ser alguma coisa. Era uma sexta-feira, seis e meia da noite. Quando eu abri esse resultado do exame, era seis e quarenta e cinco. O Renato me ligou. Eu tinha acabado de ler o diagnóstico que eu estava inconclusivo. Então, eu ia viajar para a convenção de CNA e ABF. O diagnóstico... Eu viajava na segunda-feira, duas da tarde. O diagnóstico deu inconclusivo sexta-feira, seis e quarenta e cinco. E eu falei, nada, por nada neste mundo que eu vou viajar, ficar 15 dias na Bahia, sem saber se eu estou com câncer ou não. Imagina a minha mente. Daí, eu... Hoje, meu irmão está no estúdio. Eu rapidamente liguei para Gustavo para falar... Estucam na mão. É natural, né? Você começa a falar, meu Deus do céu. Vocês me ligaram, vamos entrar na reunião. Eu falei, cara, o que eu falo? Eu falo não... Isso dez minutos antes. Dez minutos antes. Daí, eu falei, eu entro nessa reunião, eu entro nessa reunião. Liguei para o... Liguei rapidamente para o Gustavo. O Gustavo falou, calma, é inconclusivo. Eu falei, Gu, já te ligo, preciso ficar um pouco comigo mesma. Corta. Entramos na reunião. Posso falar uma coisa? Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque eu entrei em uma reunião, a gente não ficou pouco tempo, não. A gente ficou umas duas horas na reunião. A gente saiu tarde ali. Inclusive, eu lembro dessa reunião que a gente elogiou a Jéssica no final, pelo profissionalismo dela. E eu não sabia absolutamente nada disso, né? Que ela tinha passado por... Recebido essa notícia dez minutos antes. Cara, que loucura. Exato. Eu lembro que foi... Até o elogio no final, eu juro por Deus, obviamente, que eu desliguei aquela reunião. Parei, chorei um pouquinho. Porque eu acredito muito. Porque a minha família... Eu não posso dizer qual religião que eu sou. Porque eu não tenho bem uma religião. Mas eu tenho muita fé. Muita fé. Muita fé em muita coisa. E eu tenho uma avó, a Terezinha, te amo, que ela é abençoada e ela sempre fala... Deus escreve certos por linhas tortas. A gente faz o nosso dia. Mas o Deus faz o dia dele e a gente segue a vida como ela tem que ser. Não é a gente que escreve ela, né? Você faz seu melhor. É verdade. Mas a vida te leva nos teus caminhos. E eu lembro de... Quando eu entrei naquela reunião, eu consegui desligar um pouco do que eu tava fazendo. Então eu consegui respirar, parar de chorar, voltei um pouco mais sóbria. A gente... Eu amo trabalhar. Então quando você volta pra algum lugar que você ama, você consegue também se desempenhar bem. E daí a gente terminou aquela reunião quando vocês me alojaram. Eu falei... Cara, o diagnóstico não vai me definir. Eu sou e eu sempre serei eu. Não vai ter doença que vai me tirar do prumo. E daí aquele elogio caiu como anjos colocando pela palavra de vocês. Eu lembro exatamente a minha percepção naquele momento. Porque até então eu não sabia que a Jéssica era a dona da agência. Só que enquanto ela tava desenvolvendo, eu falei... Caraca, eu preciso contratar essa moça. Ela é um fenômeno. Ela é muito boa. Eu falei... Cara, quanto mais ela falava, eu falava... Pô, ela é muito top, né? E aí no final eu tô curioso pra saber o que ela faz dentro da agência. E por que ela falava com tanta energia, com tanto amor pelo que tava fazendo, com tanto profissionalismo, que aí eu fui cutucar ali pra saber, né? E aí ela falou... É, eu sou uma das donas, uma das sócias da agência. E aí eu lembro que eu elogiei e falei... Ah, faz total sentido, né? Porque ela é super jovem, né? E tá comandando aí como sócia também a parte da operação de uma baita agência, tá? Eu sou cliente, né? Mas não só eu, mas grandes empresas do varejo nacional do franchise, como Melissa, que patrocinador, depois você vai fazer o merchandise, tô te ajudando também. Obrigada, Léo. Rei do Mate, Chili Beans, né? Então, as maiores convenções que ocorrem no franchise brasileiro aqui, ela tocando com muita maestria, né? Então, eu elogiei e absolutamente não sabia nada que você tinha acabado de receber a notícia daquela, né? Pois é, você vê como que o mundo é louco. E sabe o que eu acho que é o mais legal disso? É a prova de que a gente não sabe o que tá acontecendo com o outro nunca. Então, às vezes, a gente é tão fácil a gente julgar como o outro reage, como o outro se porta. Mas cada um tá passando pela sua batalha, pela sua luta. Você também tava tendo um filho na época da convenção, né? Vale lembrar, certo? Isso, isso. Me conte um pouquinho mais da sua família. É, perfeito, né? Um pouquinho diferente, né? Porque aí é um momento de... Muita alegria. Muita alegria, de expectativa positiva, né? Que foi um filho que a gente tava aguardando, né? Então, é mais fácil conduzir uma situação dessa, né? Então, mais uma vez, não sabia dessa história, tá? Parabéns, né? Vou reforçar o meu elogio agora, né? Não é à toa que você tá na posição que você está, né? E sento aqui agora admirando mais ainda a tua história, tá? O Benjamin tá super bem, né? Acabou de completar nove meses agora. Tá gigante, tá grandão lá. E tô louco pra voltar pra Porto Alegre aí pra poder abraçar e dar um beijo nele. Ai, que delícia. E assim, a gente... A única certeza que a gente tem, acho que quando o diagnóstico vem, eu acho que a gente acaba tendo que repensar muito as coisas. E podia ter sido outra coisa, né? De novo, vou falar do meu irmãozinho querido. O Gu sofreu um acidente, uma época da vida, e ele também passou por uma fase de parar, ter que rever a vida, reposicionar, ficar um tempo em hospital. É claro que são outras proporções, mas gestão de crise é gestão de crise. Eu entendo que a forma que você lida com qualquer crise, ela tem a sua similaridade. Então, eu entendo que as adversidades, elas te dão know-how pra você lidar também com alguns problemas. Então, eu tentei lidar com o câncer como se fosse... De uma forma mais pragmática, assim, sabe? Então, eu gosto de brincar. E, na verdade, até o podcast, ele tem um pouco desse intuito de abrir caixinha e fechar caixinha. Então, ao longo de todos os episódios, a gente vai falar um pouquinho de algumas caixinhas. Então, pô, a caixinha de oncologia, que é uma questão, pô, como falar do câncer. O câncer é uma doença... Hoje, quem não conhece, pelo menos, uma pessoa próxima com câncer, virou uma doença super comum. Só que a gente ainda tem muito tabu quando fala isso. E um dos tabus que a gente fala é muito... Eu ouvi muito o... Vai descansar. E daí eu falava, cara, quem tem que dizer a hora de descansar ainda sou eu. O diagnóstico não me define. E ele não... O quanto ele domina a minha vida é uma decisão minha. Então, assim, quando eu falava... Eu tive essa conversa, eu acho que foi uma das coisas mais legais, pensando em corporação. Porque essa foi uma conversa que eu tive com a empresa. Tipo, olha, sócios, eu estou bem, mas eu peço que vocês não me tirem da linha de frente. Porque se eu estiver vulnerável, se eu não estiver bem, eu vou avisá-los. E daí eu peço que respeitem. Mas, no final das contas, eu não quero perder um dos principais pilares da minha vida, que é o meu trabalho. E eu também tive que virar para os meus funcionários, né? As pessoas que eu lidero. Bárbara, inclusive, que está aqui, é uma delas. E falar... Meninas, eu vou precisar que vocês, mais do que nunca, se empoderem, sejam fortes. Porque antes eu tinha certeza que eu estaria com vocês no que vocês precisassem. Olha que legal, né? Ela passando por uma baita dificuldade, desafio na vida, ela ainda está empoderando e dando força para a equipe dela no momento que... Ela que estava precisando de força ali, né? Mas a gente acha força em todos os lugares, né? E eu acho que essa é a maior... É saber você ver as forças onde elas estão. E eu vi força para todos os lados. Eu vi do lado, eu vi para cima, eu vi para baixo. E as meninas, elas... Eu tenho um time de mulheres, né? Que eu lidero. A maioria jovem. Hoje nós somos diretamente liderados por mim. São seis mulheres. Cinco delas são abaixo dos 30. Na verdade, cinco delas são abaixo dos 25. E a gente tem que dar voz, né? Para quem, quando... Qual que era a oportunidade que eu queria? É essa oportunidade que eu tenho que dar. Como eu gostaria de ter um líder? É esse o líder que eu tenho que ser. E eu gosto muito de liderar pelo exemplo. Então, eu não sei. Você não vai me ver... Você sabe disso? Encostada ou para trás das cortinas. Você vai me ver ali fazendo. Então, eu sou o tipo de pessoa que, pô, eu vi um papel no chão, eu vou pegar o papel no chão e jogar no lixo. Porque é isso que eu espero de quem está do meu lado, quem anda comigo. Essa qualidade nos detalhes. E essa agilidade, essa rapidez, essa presteza, né? E as meninas, elas tiveram que assumir os seus papéis de líder, né? E... Hoje, né? Eu tenho uma equipe que me dá um apoio, que me dá muita força. E você tem duas equipes para lidar. Eu lido com um time pequeno e já acho que é um puta responsa. Como é você, como CEO de duas empresas, eu já fico às vezes, meu Deus, quantas caixinhas que eu tenho que abrir? É a caixinha de ser sócia, é a caixinha de ser líder, é a caixinha de ser mulher, de ser irmã, de ser esportista. Agora, você, além de tudo, faz isso em duas empresas. Me conta como que é gerir tudo isso. Com toda certeza do mundo, não se compara a gerir o que você conseguiu gerir, os desafios que você passou com toda a fase de receber uma notícia que estava com câncer, conseguir superar isso, conseguir lidar e continuar trabalhando, continuar inspirando as pessoas. Eu, particularmente, em alguns momentos, esquecia absolutamente que você estava com isso. tanto que eu fui descobrir depois de muito tempo e quando eu descobri, eu acho que eu te liguei, falei alguma coisa, mas uns meses depois, em algumas reuniões, reuniões duras, inclusive, entre a gente em relação à precificação, enfim, coisas do dia a dia. Oh, Glória! E que, em vários momentos, eu absolutamente nem lembrava mais que ela... Eu só lembrava que você estava com algum problema quando vi a tua imagem na câmera ali que você estava careca naquele momento. Graças a Deus, o cabelo já está... Ai, menina! Está crescendo aí, né? E aí, naquele momento, estava careca, né? E eu falei, cara, eu lembrei, ela está com câncer, está passando... Porque, em momento algum, você se deixou abalar e para o mercado, para as pessoas, para os relacionamentos, você continuou sendo a Jéssica forte, inspiradora, líder, né? Que todo mundo sempre admira, a tua equipe aí também. A gente, como parceiro comercial, também admira, tá? Então, eu não tenho dúvida alguma, tá? Antes de responder a tua pergunta, que Deus tem projetos e propósitos na vida de algumas pessoas para inspirar, para levar mensagem para outras pessoas que precisam, né? E esse projeto lindo que você está fazendo entre peitos, com S, tá? Né, pessoal? Não sei se é. Entre peitos aí. É o início, né? E vai impactar muita gente, tá? E eu acho que você é uma pessoa escolhida. Não é à toa que você passou por tudo isso. Uma pessoa escolhida para levar uma mensagem de esperança para muita gente, tá? Parabéns, mais uma vez. O desafio foi grande. E ser CEO, ser fundador de uma empresa, obviamente, não se compara a esse desafio, né? Tem os seus outros desafios também, tá? Falar um pouquinho sobre isso. Hoje, eu saí da parte de operações da Selfit, tá? Isso em 2016, aproximadamente. Eu fiz uma... Nós fizemos o M&A e nos associamos a um fundo de investimento americano, um fundo de private equity. E nesse momento, eu fiz uma transição e fiquei no conselho de administração da empresa e a gente colocou executivos para tocar o business, o negócio, tá? Então, hoje, nós temos um presidente, tá? Nós temos um diretor financeiro e todo organograma de executivos que tocam a operação. E eu participo de alguns comitês e do Conselho de Administração como acionista em conjunto com o fundo de investimento que também não toca a operação no seu dia a dia. Isso é bacana porque me propicia, né? Oportunidades de olhar outros business, outros negócios e, consequentemente, eu observei a oportunidade de entrar no segmento de estética, de rejuvenescimento facial e corporal e fundei também a Face Doctor, né? Então, a Face Doctor, eu ainda estou no cargo de CEO, de presidente, mas eu já estou projetando também fazer... É muito chique, né, gente? Pelo amor de Deus, é muita chiqueza. Eu estou fazendo também esse planejamento de transição para que eu possa trabalhar de forma mais eficiente e liderar com boas pessoas as empresas. E eu desenvolvi e fundei outra empresa que aí sim, essa empresa eu vou me dedicar mais que é a Blue Angel Investimentos. Então, a minha ideia, está antecipando um pouquinho para você aqui em primeira mão, é que a Blue Angel Investimentos, ela esteja acima, né? Ela abarca aqui a Self, a Face Doctor e todas as outras empresas que a gente vai estar acelerando. Franchise, por exemplo, ajudando empresas a formatar, a expandir, a estruturar a operação dessas redes. E cada uma dessas unidades, dessas empresas, elas vão precisar, assim como a Self hoje tem seus executivos, elas vão precisar ter seus executivos que toquem as operações e que o processo, em conjunto com boas pessoas, consigam desenvolver e que eu, Nelson, não preciso estar na operação de nenhuma delas. E aí eu entendo que dessa forma eu consigo me multiplicar em diversas empresas com boas pessoas ao meu lado. E olha, a gente vai falar de propósito, porque eu sei que você é um cara do propósito. Eu vejo, a gente repara na fé e a fé, ela deixa seus rastros, deixa sua marca e a gente vê isso muito claro nas empresas que você comanda e que você passa. E, bom, sem dúvida falar agora que você é um puta de um businessman, né? Então eu acho muito interessante, porque tem gente que vem para criar e tem gente que vem para multiplicar. Sem dúvida você é um grande multiplicador, né, Nelson? Isso é muito interessante de ver. Qual que é a sua... Você... De onde veio? Você sempre foi um businessman? Qual que é a sua formação? Tá, eu não sou formado, tá? Eu estudei administração de empresas... Sempre soube, gente. É uma curada, gente. Acho que eu venho de outro mundo. Eu estudei administração de empresas, nessa época eu trabalhava no banco, no Bradesco, e eu cresci muito rápido no banco e virei gerente lá. E era muito dinâmico o trabalho do banco, né, e logo em seguida eu montei minha primeira academia na época e eu cheguei até o penúltimo estágio ali de me formar em administração de empresa. Foi bacana, eu aprendi diversos pontos ali, mas eu acredito muito que o hands-on, né, o aprendizado, o Brasil real, como a gente gosta de brincar internamente, né, esse aprendizado é muito valioso, né, não que uma formação não seja. Claro, claro, claro. Eu acho que, assim, a prática, sem dúvida, leva à perfeição, né? A gente até tem um monte de memes sobre isso, mas as pessoas, elas esquecem que o sucesso, ele vem de diversos fracassos, diversas batidas, diversas coisas que não deram certo, né? Então é muito fácil, às vezes, as pessoas tirarem uma foto de onde a gente está sem esquecer tudo o que nos fez chegar até ali, né? Então, sem dúvida, o aprendizado no dia a dia, ele faz uma diferença enorme na nossa estrutura, né, na nossa realidade. Se você não pratica, se você não tenta, você dificilmente vai conseguir alguma coisa, né? Maravilha. Eu acredito muito nisso, Jéssica. E eu acho que a disciplina, a constância, a resiliência, ela vence o talento. E eu nunca fui um cara talentoso, mas eu fui um cara obstinado... Já diria CR7, por sinal. Cristiano Ronaldo, grande, sem pedir essa frase. Eu fui um cara muito obstinado e disciplinado a vencer. Mas quando você pergunta, hoje você é um businessman, é um cara multiplicador, o que você fez ou o que você faz para isso, né? Eu sempre pedi a Deus, há muitos anos atrás, para me capacitar, porque eu achava que os meus sonhos eram muito grandes, né? Eram audaciosos e eu não estava preparado para conseguir chegar onde eu gostaria. E eu tinha plena consciência que sozinho eu não ia conseguir chegar lá. Eu não era capaz de fazer aquilo. E eu lembro diversas vezes de joelho pedindo a Deus para me capacitar, me dar sabedoria. E impressionantemente que ao longo dos anos as coisas começaram a ficar mais claras para mim cada vez mais, a experiência vindo, a sabedoria vindo em determinado momento. E aí as empresas começaram a se multiplicar através de... Acho que Deus foi abrindo as portas, trazendo boas pessoas para trabalhar comigo, né? Acho que tem uma frase muito bacana que é a gente não constrói uma empresa, a gente constrói um time e o time constrói essa empresa. Então, eu sempre tive uma qualidade muito bacana em conseguir descobrir talentos de pessoas que tinham os skills que eu não tinha e trazer para o propósito de um novo projeto. Então, isso é bem desafiador. Acho que isso é um papel de um líder, de um CEO, ele conseguir trazer pessoas, inspirar pessoas a entrar naquele projeto, né? E após a gente desenvolver e formar esse time, o papel do CEO é fazer com que todo esse time consiga depois trabalhar em conjunto, trabalhar bem em conjunto, né? Trazer esses talentos e que eles consigam se unir e trabalhar por aquela mesma causa, né? E isso é muito importante, que eu acho que isso é o pilar numa construção de uma empresa no início, que está atrelado à cultura da empresa. Onde vocês querem chegar? Qual o propósito dessa marca? Tem algo muito além do que só ganhar dinheiro, né? Então, as marcas que eu terminei fundando, elas têm um propósito de transformar a vida das pessoas, né? Quando a gente pega a Selfie, né? Que na verdade não iniciou como Selfie, ela iniciou com um projeto inicialmente para transformar a minha vida e da minha família, que esse foi o motivo, falar uma breve história de como eu entrei nesse mercado fitness, né? E aí você vai entender um pouquinho sobre propósito e sobre cultura que está muito mais atrelado a algo muito maior do que simplesmente por grana. E grana, consequentemente, depois você vai conquistar. eu, quando você trabalha por amor, né? Por um propósito maior. Eu estava no banco naquela época ali, já estava como gerente, mas a minha família, quando eu tinha aproximadamente 17 anos, meus pais se separaram e a gente tinha um centro de unidade familiar muito forte até então. Então, eu e as minhas irmãs, eu tenho três irmãs mulheres, eu sou filho único homem, então imagino desafio a vida inteira lidando com mulher, mas isso me ajudou muito a lidar com mulheres. Hoje, a maior parte do meu time são mulheres, tá? Eu me dou muito bem com mulheres, eu confio muito no trabalho delas, eu prefiro trabalhar com mulheres, não sei se é a vida inteira morando na mesma casa com mulheres. E lá atrás, a gente tinha esse centro de unidade familiar muito forte. Eu e minhas irmãs, meu pai e minha mãe tinham muito carinho, muito amor, muito acompanhamento dos meus pais. Minha mãe sempre muito disciplinadora, dentista, né? Depois a gente vai falar que ela faz parte hoje da rede Face Doctor também. Dentista, trabalhando na área de saúde, meu pai administrador. Eles sempre acompanharam muito a gente e a gente tinha essa questão desse amor, desse carinho com a família. Quando eu tinha aproximadamente 17 anos, houve essa ruptura que meus pais se separaram. Então, foi muito duro, um momento muito desafiador e triste para toda a família. E a gente foi morar num local muito humilde, porque a gente terminou, meu pai passando por uma crise financeira muito grande, e a gente saiu de uma casa que aquela casa, para a gente, era um símbolo da nossa família, do nosso lar, que a gente nasceu praticamente ali. Então, Natal, Ano Novo, Aniversário, então toda a família, toda aquela alegria, felicidade e amor que estava naquela casa, a gente teve que sair daquela casa, que era uma casa própria, e foi morar num local bem humilde, lá em Recife, num bairro bem popular. E, que era um prédio caixão, não sei se aqui em São Paulo vocês falam prédio caixão. Não. Sei não. Que é um prédio que não tem elevador, enfim. Ah, tá. E a gente passou muito desafio durante quase sete, oito anos, desafio financeiro tremendo. E aí, em dado momento, nesse período, ocorreu que a nossa casa, a gente descobriu que era o nosso lar ali, que a gente não tinha condições de manter aquela casa, entraram ladrões para depredar a casa inteira e levaram fios, levaram a casa inteira, só deixaram os tijolos, Jéssica. A casa no tijolo, nas paredes ali. E quando eu consegui tirar o empréstimo no Banco do Brasil para conseguir montar, que eu não tinha condição financeira de montar, eu era gerente no banco para montar uma academia de ginástica e também não tinha pai rico, família rica para poder me ajudar em relação a isso. Então, eu consegui tirar o empréstimo no banco e com carência para começar a pagar com a taxa subsidiada do governo, a taxa, enfim, que é do FAT, de fundo, não para o trabalhador, e aí eu consegui tirar esse empréstimo. A primeira coisa que eu pensei quando o dinheiro caiu na conta é eu vou montar minha primeira academia naquela casa, que aquela casa estava depredada, porque eu queria que aquela casa, exatamente, e também reestruturar a minha família, recomeçar a minha família, aquele lá que era o propósito da minha família, que a gente tinha como símbolo ali da nossa família, eu começar do zero e a reestruturar a minha família que estava passando por uma condição financeira difícil e a casa depredada também. Então, eu escolhi naquele local ali, em Casa Amarela, que é um bairro popular também, em Recife, a primeira Selfit, que na época não era Selfit, era Vitale, em 2009, foi fundada ali em Casa Amarela. Então, aquele lar que era o local onde eu nasci, onde eu cresci, terminou ficando uma linda academia que a gente montou. Até hoje está lá, hoje, quando eu vou lá em Recife, eu passo lá, eu entro na academia, eu me emociono lá porque eu vejo que era a minha casa, o meu lar e ali foi o primeiro passo da minha história empreendedora. Então, imagina que ao longo dos anos, essa primeira unidade em 2009, ela cresceu, conseguiu gerar crédito, imagina, esse propósito que tinha muito mais, conseguiu gerar crédito e conseguiu ajudar a minha família também a sair do desafio, essa primeira unidade, tá? E ela conseguiu gerar crédito para a gente montar mais uma unidade grande em Salvador e depois mais quatro novas unidades de 2012 a 2015. Então, de 2009 a 2015, eu já tinha cinco unidades geradas por essa casa, por esse lar. Proprietárias? Proprietárias, nossas, não eram franquias. e aí em 2015 a gente fez uma fusão, nós associamos a um fundo de investimento americano que de 2015 até agora 2023, nós já investimos quase meio bilhão de reais em novas unidades próprias e algumas franquias também, tá? E no ano passado a gente protocolou para entrar na CVM, para fazer o nosso IPO na Bolsa de Valores, o Banco UBS, o Banco Suíço coordenou e o Bradesco BBI também, a empresa teve um valuation de 1.1 bilhões de reais. Então, imagina aquela casa que estava depredada, uma família que estava ali destruída, que os pais se separaram, passando dificuldade, todos os desafios que a gente teve ali atrás e aquela casa, aquele processo, aquela pessoa que não tinha capacidade de fazer escalar tudo isso e Deus foi em diversos momentos da minha vida, da minha trajetória, fazendo diversos milagres, que inclusive fazer só um merchan aqui, eu estou concluindo um livro falando sobre os milagres que Deus fez na minha vida, na minha trajetória empreendedora, que provavelmente em dezembro, tá pessoal, quem estiver assistindo aí, em dezembro a gente vai estar lançando, falando dos milagres que Deus fez na Selfie, hoje as pessoas veem uma grande rede a nível nacional, está em todo o Brasil, aí a segunda maior rede nacional em número de unidades próprias, e a Face Doctor também, como os milagres que Deus fez na Face Doctor também, então a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, sobre esse livro, então respondendo, falei bastante toda essa história inteira, quando você falou de propósito, a Selfie, a Face Doctor é muito mais para a gente do que mais uma empresa, do que business, do que negócio, tem a ver com o propósito, tem a ver com o início de uma família, e hoje a Face Doctor é família, a convenção, infelizmente, você não pode estar participando lá no navio, no cruzeiro, estava operadíssima, uma semana de operação, um dreno saindo, meu coração partido, um peito operado e outro partido por não estar com vocês, porque é muito difícil, a gente que acompanha o processo todo não estar lá, Nelson, nossa, eu ficava com o coração na mão, porque, você viu, você geriu, você desenvolveu tudo aquilo, eu não acredito que eu não estou, mas bom, estava em excelência, mas foi incrível, sentimos sua falta, mas sabíamos que era por um motivo, que graças a Deus deu tudo certo, era um motivo do certo, então para tudo e me diz uma coisa, eu vou ter oportunidade de estar no navio em 2024? 2024, com certeza, estamos juntos, só que vai ser uma novidade, que a gente vai lançar também, não está finalizado, mas não vai ser no navio, mas vai ser disruptivo também. É isso, em terra, no céu, aonde você quiser, estamos juntos. Estamos juntos, com certeza, e no navio, ficou muito claro para as pessoas que estavam participando que foi um evento família, não era um evento de business, tanto é que o meu filhinho, ali com sete meses, estava lá entregando os prêmios, ele ficava segurando, não deixava o troféu sair da mão dele lá, entregando os prêmios lá dos melhores franqueados do ano, e a gente quis levar as famílias, a gente subia para receber os prêmios, não só o franqueado, eu fazia questão de ir no microfone ali no teatro, chamar as famílias para subirem no palco, porque é isso que a gente acredita, que essas empresas, elas são, é uma empresa familiar, tá? Sim, e falando em família, conta um pouquinho do papel da doutora Elizabeth, a Face Doctor. Perfeito, maravilha, então desde, como eu falei um pouquinho lá atrás, a gente sempre teve um relacionamento muito forte com nossos pais, em relação a exemplo, de pessoas que sempre nos educaram, a doutora Elizabeth, a minha mãe, sempre foi muito disciplinadora, eu não era um filho fácil de lidar, minhas irmãs eram mais calminhas ali, então eu não estudava e ela ficava em cima, ela sempre foi muito disciplinadora, isso foi muito importante para a nossa trajetória, e eu sempre via a minha mãe, às vezes chegando do trabalho muito tarde, atendendo o paciente, e às vezes ela precisava atender urgências, porque imagina uma dentista, o paciente dela com dor, ou com canal, alguma coisa chorando, e a minha mãe saía às vezes na madrugada, colocava a batinha lá dela, de saúde, de doutora, e atender, voltava às vezes com a bata merada de sangue, e aí eu ficava sem entender, criança, cara, mãe, você foi para onde? Ah, filho, está com sangue na bata, eu falei, olha, filho, eu saí, porque o meu paciente estava passando dificuldade, mas agora de madrugada, a gente como criança não entendia, né? Claro. E aí eu fui crescendo, admirando cada vez mais, principalmente também, o profissional da área de saúde. Então, consequentemente, ela me ajudou e me inspirou a estar junto dessa empreitada da Face Doctor, hoje ela é diretora técnica da rede, é franqueada também, é multifranqueada, é uma das que mais performam e mais faturam. É isso aí, mãe, tem que botar a mão na massa, mãe. Na nossa rede. Então, a doutora Elizabeth e a doutora Florencia, que é minha esposa também, a Flor, elas são dentistas, né? Então, acho que a minha mãe me inspirou tanto que terminei casando com a dentista também, que me inspira também. Então, são duas mulheres da minha vida hoje que fazem parte da rede Face Doctor, como eu falei, uma rede familiar. A Florencia foi uma das primeiras franqueadas lá em Porto Alegre, no shopping Guatemi. E minha mãe hoje tem três franquias também, né? Então, elas são a cara da marca, são mulheres fortes, mulheres que eu admiro muito e são muito importantes aí para a rede e para a minha vida. Ai, que lindo! Eu acho que toda vez que a gente envolve pessoas que a gente ama na nossa vida, isso só ajuda a gente a ir mais longe. Porque estar cercado de pessoas, de amor, faz com que as coisas, né, prosperem, faz ser mais leve. Então, é muito legal ver a jornada de mãos dadas com a família, porque realmente é o nosso bem mais precioso e acho que a gente está numa época em que os negócios e o tempo livre, eles se misturam como nunca, né? Que hora você para de trabalhar e você começa a sua vida pessoal? Muitas vezes, isso tem uma imersão. Então, a gente precisa, quer dizer, a gente precisa não, mas quando a gente consegue, tem o privilégio de juntar os dois lados, realmente a gente consegue ter apoio, ter carinho em lugares que, normalmente, no mundo corporativo não se tem, né? E falando de amor e falando de carinho, você é um empreendedor da autoestima. E, cara, se tem uma coisa que eu sofri, foi com autoestima. Eu vou ser bem séria com você que eu sofro a minha vida inteira de autoestima. A gente vem de um mundo difícil, eu acho que principalmente para ser mulher. E eu sempre fui muito esportista, mas, meu Deus, não tem esporte. Eu já competi no Muay Thai, eu já subi no ringue seis vezes, eu perdi peso. Profissional? Profissional. Estou perdendo tanto. Mas eu subi como amadora, mas eu subi no ringue, tem vídeo, pô. Tapa na cara, soco. Então, vamos colocar no Google lá, Jéssica, ringue, boi-tai, alguma chata. Eu vou fazer o favor de deixar umas lutas, eu vou escolher, né? Porque eu não sou boba, eu vou escolher as melhores lutas para vocês verem aqui. E, cara, eu desidratei seis quilos de um dia para o outro porque lutava. Não tem nada que me faça perder os meus flancos. e daí você vai, a gente procura formas estéticas, né? Eu podia estar magrela, mas os meus flanquinhos que me incomodam estão sempre lá. Mulher e autoestima é uma doideira. Como você escolheu entrar na autoestima, porque self-fit a gente ainda vê bastante de saúde, né? Mas quando você vai para o Face Doctor, sem dúvida, a pegada é autoestima. Como é a tua relação com a autoestima e por que você resolveu empreender nesse setor? Maravilha. Excelente pergunta. A autoestima é muito importante, não só para a mulher, mas para o homem, para qualquer pessoa, acho que é importante, né? E, como eu falei lá um pouquinho sobre a minha mãe, eu via a minha mãe naquela história lá, atendendo pacientes, eu sempre vi muito sangue ali no carro dela e quando eu entrava dentro da clínica, eu via muitas pessoas ali saindo muito sangue, eu terminei ficando um pouco traumatizado com essa área da área de saúde sobre o sangue. Então, imagina que tinha na minha cabeça um trauma em relação a sangue, porque eu via isso com frequência e ao mesmo tempo eu tinha uma admiração muito grande pelo profissional da área de saúde, tá? E aí, posteriormente na minha vida profissional, como eu poderia trabalhar ou fazer algo que eu sempre admirei, que estava dentro de casa eu vendo a minha mãe como inspiradora para mim, como profissional e ao mesmo tempo eu tinha esse desafio do sangue. Então, por sorte ali, a minha mãe parou naquele momento de ser profissional, uma dentista que fazia esse tipo de procedimento mais invasivo e ela foi para a área de estética. Teve um boom na harmonização facial e minha mãe foi uma das prepulsoras na harmonização facial do Brasil. E aí ficou mais leve para mim entrar nesse mercado. Mas o que me chamou muito a atenção nesse mercado foi, além de ser um mercado extremamente forte, com números muito atrativos, o Brasil é o terceiro maior mercado mundial em relação à parte de estética. Nós só ficamos atrás dos Estados Unidos e da China. então tem muito potencial. Mas além do potencial de mercado, eu vi que acontecia na parte de estética, sobretudo em relação à autoestima, algo muito bacana. E eu via vídeos que a minha mãe me enviava que mexia comigo. cara, tem alguma coisa especial aqui. Que hoje, inclusive, boa parte desses vídeos nós usamos nas integrações para novos franqueados. Que é um vídeo, por exemplo, que minha mãe faz um procedimento no nariz de uma paciente e essa paciente ela tinha um nariz com algum problema e que para ela resolver esse problema ela precisaria fazer uma intervenção cirúrgica muito mais agressiva e que passar por uma anestesia geral, passar um pós-operatório, né? Então, essa paciente terminou nunca avançando em fazer esse tipo de cirurgia mais agressiva. e aí ela com as técnicas hoje de harmonização facial com um procedimento minimamente invasivo ela fez um procedimento de rinomodelação em pouco tempo, né? No mesmo dia ali ela fez o procedimento e ela quando minha mãe finalizou o procedimento dela, minha mãe mostrou a foto para ela e aí minha mãe não acreditou ali, né? Ficou tão bacana e emocionante que ela começou a chorar porque ela não conseguiu imaginar que ela poderia fazer aquilo ali e ela começou a chorar de felicidade e minha mãe posso te filmar porque e minha mãe se emocionou também no vídeo porque olha é emocionante eu poder estar proporcionando isso para uma pessoa, né? E aí ela mas minha mãe pergunta no vídeo por que você está chorando? É porque eu estou sem acreditar então imagina não sei o que remeteu na cabeça dela vai que ela sofreu não sei, tá? Mas vai que sofreu bullying no colégio passou a vida inteira com algum problema de autoestima que ela não poderia eventualmente resolver de forma simples quando a gente conseguiu ali resolver aquilo para ela o que mudou na cabeça dela ali chegou ao ponto dela se emocionar então isso é muito bacana quando você consegue transformar a vida de um paciente não é simplesmente você ir ali fazer mais um procedimento né? A gente de fato utiliza como nossa cultura o nosso propósito da empresa transformar a vida das pessoas né? é muito mais do que a parte estética para a gente sabe? E isso isso me motivou a tentar ajudar e capilarizar esse modelo do negócio para o resto do Brasil Cara, eu acho isso incrível Nelson porque eu acho que às vezes a gente tem uma visão muito superficial eu acho que a gente está no momento das redes sociais principalmente que tudo é muito julgamento mas a estética ela não é para os outros muitas vezes a estética é sobre você se olhar no espelho e você estar feliz com a sua imagem porque por exemplo quando né eu tive essa questão da alopécia devido a quimioterapia e eu estava no navio da Tilibins e veio um menino a gente estava na festa estava passando trabalhando naquela loucura radinho no ouvido corre corre vem um menino influenciador e falou meu Deus eu amo quem deixa o cabelo assim você está lindíssima e eu obrigada fui para o próximo e eu fiquei pensando não é escolha mas o lindo dele não me faz me sentir linda o que me faz me sentir linda é quando eu me vejo linda então assim existe eu tive uma dificuldade apesar de eu ter mantido a minha careca porque eu tenho né eu fiz a peruca do meu próprio cabelo eu não a uso porque eu não me adaptei tanto tem que trazer tem que trazer para cá essa peruca não mas eu vou eu vou trazer eu tenho olha já estou até com essa programação que vai ter um dia que ela vai estar como terceira convidada mas eu eu sou muito inquieta como eu até comentei com você antes da gravação começar eu sou meio tropeçando as coisas então eu bato o cabelo eu sou meio atrapalhada é eu sou meio atrapalhada então eu estava meio que me perdendo na peruca eu falei cara eu vou me adaptar alogiar a minha careca falaram que minha cabeça saia redondinha eu falei ah então vamos nessa botei um brincão e fui para o jogo muito bom mas querendo ou não a autoestima ela vai sobre você se ver bem no espelho então muitas coisas que a gente faz nos tratamentos estéticos não são pelos outros não é para cumprir um padrão mas muitas vezes para você se enxergar bem e qual que é o erro de você se querer se enxergar bem qual que eu acho que às vezes existe um julgamento sobre a estética você está porque você está querendo ficar no padrão não é sobre o padrão é sobre o meu padrão sobre o que eu quero ficar bem e por que não se é meu dinheiro porque eu não posso usar ele na estética também perfeito maravilha acredito muito nisso também Jéssica e existe algo muito maior também que é um ponto que eu vou eu vou mencionar sobre essa questão da autoestima psicológica que é agora falando eu falei uma história da face dog eu falei agora uma história também da self quando eu montei minha primeira academia quando eu saí do banco depois de uns seis meses um ano eu estava trabalhando na academia e eu falava cara eu não estou trabalhando e às vezes eu me sentia com peso na consciência porque eu não achava que eu estava trabalhando porque era tão legal e sempre foi tão legal trabalhar com isso e ver as pessoas se transformarem que no início eu ficava com peso na consciência porque não parecia um trabalho e nunca parece um trabalho tá e aí teve um caso de uma senhorinha que era a nossa vizinha na época dessa primeira unidade e ela já tinha quase 70 anos e aí ela eu entrei na academia e ela me chamou a nossa primeira unidade tá ela me chamou e falou meu filho eu quero conversar com você eu pensei que ia ser uma reclamação conversar comigo aqui aí me chamou na sala de ginástica e falou olha pois não senhora como é que eu posso ajudar a senhora olha eu queria te agradecer opa te agradecer por quê porque eu sou sua vizinha muro com muro aqui da academia tem um prédio né e eu sou sua vizinha eu o meu marido ele faleceu e eu tava muito mal muito mal e eu vou confessar pra você que eu pensei bobagem e eu eu pensei em me matar e eu tava pensando muito isso e eu tava muito preocupada com minha vida eu tava sentindo muita falta dele e aí eu comecei a ouvir uma músicas muita música vindo muita música muita energia muita festa e cinco e meia da manhã já ouvia eu não conseguia dormir porque eu passava a madrugada inteira acordada quando dava cinco e meia da manhã seis e meia da manhã já tava uma música uma felicidade uma coisa uma energia muito grande e todo dia aquilo ali todo dia batendo aquilo ali eu vindo né porque o prédio vizinho e aí eu fui ver o que que era que tava acontecendo eu via muita gente saindo infeliz e rindo brincando pulando aquela energia cara eu vou entrar um dia aí tava muito mal um dia eu entrei aqui na academia e a pessoa que me atendeu na recepção foi tão acolhedora me mostrou a academia me fez me chamou pra fazer uma aula eu não tava nem com roupa me chamou pra fazer uma aula experimental e eu fiz uma aula de dança daquela música que eu tava ouvindo e eu saí tão feliz tão feliz que eu quis voltar no outro dia e eu continuei voltando continuei voltando e hoje a sua academia faz parte pra mim da minha família porque as amizades que eu fiz aqui porque aí no horário da manhã tem várias senhorinhas que vão fazer aula de pilates aula de dança e hoje eu fiz uma nova nova rede de relacionamento aqui dentro e eu queria te agradecer porque você montou essa academia aqui ai que lindo cara então ali pra mim ficou muito claro era a primeira academia que eu tinha algo muito especial e muito maior do que eu tava conseguindo enxergar e uma responsabilidade muito grande na vida das pessoas não é fazer só por a gente não é fazer mais ali no início quando eu queria fazer eu queria ajudar minha família inicialmente transformar a vida da minha família aquele símbolo daquela casa que era aquele lá mas depois eu descobri algo muito especial que eu poderia impactar a vida das pessoas também então isso virou um projeto muito além de Nelson e muito além da Selfie é levar transformação de vida pras pessoas em todo o Brasil isso é propósito e quando a gente fala de propósito Robinho você vai me ajudar agora porque o QR Code que eu vou pedir pra você colocar na tela é pra vaquinha do entrepeitos porque esse podcast ele tem o propósito de falar sobre vários temas então é de câncer é de autoestima é de lupus é de empreendedorismo é de tudo um pouquinho mas pra esses episódios continuarem chegando até vocês eu peço que vocês colaborem com a causa então a vaquinha do entrepeitos está na tela agora e o QR Code é pra você doar pra que a gente traga mais e mais episódios como esse pra vocês aproveitando se você gostou dessa canequinha e quer uma pra você é só ir agora no Instagram arroba o canecas e pedir a sua não posso deixar de agradecer os meus parceiros agora eu vou fazer uma menção a um cliente que é o César Cezinha ele me ensinou uma frase que eu amo que é do meu cliente eu sou cliente então eu queria agradecer aos meus clientes que são meus parceiros são meus amigos são meus convidados então eu queria agradecer muito a Face Doctor ao Rei do Mate a Melissa a Tilly Bins que estão embarcando nesse projeto com a gente e ajudando a chegar a informação legal pra galera eu acho que a gente tá numa era da tecnologia que chega a informação de tudo que é tipo então a gente tentar trabalhar um pouquinho sobre quebrar o tabu falar um pouquinho sobre autoestima de um outro pilar não é só sobre a LipoLED da Virginia que também é linda e tá maravilhosa por sinal parabéns Virginia porém eu também quero e eu quero do meu jeito eu quero ser a minha melhor versão de mim em como as empresas podem nos ajudar a ser a nossa melhor versão moda quando a gente fala em um óculos transado da Tilly Bins que entrega moda quando eu falo de um sapato confortável que nem esse Melissa Urban que eu estou usando hoje que mescla conforto com moda é sobre fazer a gente se sentir bem é sobre fazer a gente chegar em lugares em que sozinha a gente não chega e tem uma coisa que eu aprendi aprendi não mas reforcei com a criação do Entre Peitos é que eu poderia fazer tudo sozinha mas é muito mais gostoso e é muito mais gratificante e chega em muito mais gente quando a gente faz juntos então toda vez que eu me uno a pessoas eu percebo que eu cresci 200% e é andando com gente boa que a gente se torna gente melhor então só agradecer a Recíproca é verdadeira a gente também aprende muito com você e conta com a gente também a Face Doctor Selft aqui também está nos teus projetos esse projeto lindo aí do Entre Peitos vai ter muita gente bacana fazer o teu merchan aqui também vai ter muita gente bacana aí o Rei do Mate a Melissa a Chili Beans vão vir aqui contar a história deles aqui também então acho que é o início de um baita projeto que Deus colocou a Jéssica aí para capitanear eu não tenho dúvida alguma que vai impactar muitas vidas ai que bom é muito bom ter você aqui a gente começa então a encerrar o nosso episódio de hoje eu queria mais uma vez agradecer eu acho lindo a história a sua história a história das empresas que você comanda tive o prazer de conviver com algumas das pessoas que também estão aí na sua liderança todo mundo com muita luz com muito propósito e eu acho que a gente precisa sempre dar uma olhada para a nossa vida dar uma oportunidade de ressignificar porque nós precisamos seguir o que é real para a gente a gente precisa fazer o que nos faz bem porque a vida é só uma e a gente tem que viver o dia de hoje viver bem e quando a gente fala de propósito quando a gente é real com a gente a gente vai mais longe então é muito bom meu propósito ter unido ao seu obrigada por estar aqui com a gente faltou papo não vou mentir eu programei sete fichas eu usei duas então Nelson volte para a série volta para São Paulo que tem muito eu quero saber da cerimônia do bumbo que eu sei que tem uma coisa aí legal para falar que eu quero conversar tem muita coisa para a gente falar então vamos ter que voltar Nelson uma conversa boa é assim quando o assunto rende então vai ser um prazer voltar aqui para continuar esse bate-papo e impressionante aqui eu acho que ela está na profissão errada a Globo vai contratar ela aqui como entrevistadora oi BBB tudo bem chama eu vou aproveitar então pedir para quem está em casa curta comenta compartilha essa é uma causa legal e eu quero que chegue muita gente eu espero que você também queira então bora compartilhar e aproveita e siga o arroba entrepeitos é isso pessoal um diagnóstico não encerra sua vida por sinal ele faz te refletir em várias coisas e vai fazer você viver de uma forma diferente então bora quebrar tabu e bora viver a vida como ela é nos próximos episódios com a gente até a próxima Tchau Tchau Tchau